E aí pessoal, vamos fazer a última, eu acho que é a última missão nesse aqui, Sinai City Wall. Eu não tive a escolha, eu fiz um acordo com a desesperada GDI, nós vamos ajudar eles a defender a base em Sidney. Como ela vai confiar essa weasel? Se essa base derrota, GDI irá sair da região e nós simplesmente não podemos defender o todo o país com nosso atual arsenal. É nosso melhor interesse... Isso é treinão! Cain nunca vai dar a deal com GDI. Cain está morto. E isso é exatamente o que você quer, não é? O que eu quero é um arsenal fully funcionado de nuclear ICBMs. E enquanto Nod está ajudando a defender a base de GDI, nós vamos cairá-los de lançamento e entrega-los com os avanços que já capturamos. Olha, Commander. Formar uma aliança com GDI é unircente, eu sei. Mas agora, os invadidores poseem um maior dano que GDI, e eu acredito que esses missiles são a única maneira de defender a gente contra seus forças. É o dilema. É o dilema. É o dilema. Ok, então o nosso plano não é totalmente estúpido. Mas ainda, isso é desculpa. Ajudando a GDI defender a cidade de sua lousia contra os alienígenas? O mundo está no lado de baixo, mano. No lado de baixo. Então, eu acho que o plano é ajudar a GDI a lousia contra os invadidores. Mas não esqueça de retirar a GDI de lançamento de lançamento, para que possamos destruir a GDI todo o céu. Depois, nós ajudamos a lousia contra os alienígenas, que deveriam ser nossos alianos. Faz sentido? Claro que não. De novo? Acho que deu, né? Eu não acredito que você morreu. Ok, agora vamos lá. estão localizados neste comando de lançamento estratégico de GDI. Deixa eu fazer o frame. Oito mil e novecentos. Aê! Tropas, tropas, tropas... Avatar, pronto. Nós temos as rocetas. Nós temos as rocetas. Unidas de inimigos mostrando. Nós temos as rocetas. Nós temos as rocetas. Deixa eu fazer as defesas. Nós temos as rocetas. Unidas sob ataque. Oh, cruz. Avatar, pronto. De onde que vem esses malzitos? Vamos colocar, aqui... Avatar, pronto. Nós temos as rocetas. Nós temos as roquias Nós temos as roquias A construção completa Nós temos as roquias Nós temos as roquias A avatars A construção completa Nós temos as roquias A construção Nós temos as roquias Construção completa. Nós temos o rockets! No opções construídas. Construção completa. Nós temos o rockets. Avatar... Nós temos o rockets! Unidas sob o ataque. Certo! 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 Construção completa. Certo! Certo! Mais opções construídas. Treino. Construção completa. Certo! Nosas vidas sejam! Avatar está pronto! Nosas vidas sejam! Vértigo. Certo! Nosas vidas sejam! Certo! Nosas vidas sejam! Avatar está pronto! Nosas vidas sejam! Construção completa! Treino! Nosas vidas sejam! Certo! Veja terra! Acheia! Veja terra! Temos uma vidas para Cain! Vamos! Veja terra! Veja terra! Vá é super! No! Veja terra! Veja terra! Veja terra! Veja terra! Triânea! Vá é bem! Veja terra! O que é isso? Fale-se. Fale-se. Avatar. Continuando para o ato. Venomcraft está preparado para o ato. Fale-se. Fale-se. Repair-se. Venomcraft está preparado para o ato. Construção completa. Fale-se. Venomcraft está preparado para o ato. Fale-se. A Black Hand has arrived. Fale-se. Venomcraft está preparado para o ato. Fale-se. 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 O que é isso? Eu vou colocar aqui Tandaria 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 Eu vou colocar aqui também Construção... Construção completa Terra Batara But vamos ver o objetivo Capture 2 Tyburn Spikes Ok. Capture GDI Lab. Eliminate. Tá bom. Atenção. Venomcraft pronta para o levantamento. Unidas de inimigos. Atenção. Venomcraft pronta para o levantamento. Eleitor. Acho que esse cara consegue ser virado. Venomcraft pronta para o levantamento. Um dia para um cedo. Tiberium Exposure detectado. Atenção. Atenção. Venomcraft pronta para o levantamento. Atenção. 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 ae o o o o ae O Brotherhood Aqui Eu quero que venha Aqui Eles não devem me atacar, né? Pois Teoricamente eu sou aliado Hehehehe 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 Hehehe 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 Elevore 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 Tá bom. Será que eu consigo roubar o Iron Canyon? Não, não dá. Não dá pra entrar. Estão fechando para combate. A Black Hand chegou. Venomcraft, ready for liftoff. Venomcraft, ready for liftoff. Venomcraft, ready for liftoff. Venomcraft, ready for liftoff. Stealth tank, cleared for combat. Tabulum exposure detected. The flames will rise. Fighters, arm up! Fighters, arm up! We carry the future. Fighters, arm up! Fighters, arm up! Venomcraft, ready for liftoff. Stealth tank, cleared for combat. The flames will rise. Fighters, arm up! Nod must acquire new weapons. Fighters, arm up! Venomcraft, ready for liftoff. Fighters, arm up! 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 Yes, we are on radar. Yeah! Ah! The relentless! The portal is down! Yeah! Push forward! Confirm, we're going in! Let us go, ready for liftoff. We got it! Meta-crap, ready for lift-up The aliens have taken out the wall Get in here Tracking target Man, this is really getting crazy now Check out the new target I just got from Central Command I'll upload the coordinates for you Objectives from an unidentified force What's going on here? On radar Tracking target Stacking their ground for combat Unbound into the tank Copy that Got him down Meta-crap, ready for lift-up The Scorpion's ready Heading there now Enemy units sighted Alright Copy that Ordernets set Got him down Heading there now Alright Heading there now Closing in on him Tracking target Unbound into the tank Alright Heading there now Check Right Heading there now Venomcraft ready for lift-up Closing in on him Unit under attack We have him on radar Oh no, I'm losing a lot of house I'm losing a lot of house Número 2 Número 2 é o que? Destroyer I am going to go down Ah, como é que eu vou destruir? Ah, tá aberto aqui Interessante Interessante Você Será que dá pra invadir? Oh, dá pra pegar Eu vou invadir Eu vou invadir Eu vou invadir Deixa eu salvar Porque se eu captar eu acho que não consigo destruir. Amigo, não me ataque. Oh, que rápido. Que beleza. Tem que destruir? Sério mesmo? Ah não, eu não quero destruir. Destrói. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos proteger os nossos abidinhos. Metacraft, ready for liftoff. Ditpike's ready. Forward. Thought so. Approaching. Avatar ready. Metacraft, ready for liftoff. Of course. Ditpike's ready. Yes, of course. Received. Unit lost. Metacraft, ready for ditpike's ready. Unit under attack. Tiberian explosion detected. Avatar ready. Ditpike's ready. Ditpike's ready. Ditpike's ready. Ditpike's ready. Ditpike's ready. Ditpike's ready for liftoff. O que é isso? 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 O que é isso?